Será que a comunicação intuitiva com os animais é real? Ela funciona? E será que ela pode trazer alguma informação que vai ser essencial no tratamento do seu cachorro ou do seu gato? Olha esse depoimento da Tally Wilker, ela é aluna da mentoria Como Conversar com os Animais e ela descobriu justamente uma informação que ajudou a guiar o tratamento do cachorrinho Peach. Olha só! Hoje eu vim contar pra vocês um relato sobre a comunicação feita com o Peach. O Peach é um cachorrinho de 5 meses que foi recentemente adotado pela doutora Luciane Ele apresenta bastante agressividade, ele morde bastante, tanto os humanos quanto uma outra cachorrinha que ela tem, que já é idosa. Quando eu me comuniquei com ele, primeiro eu senti bastante vitalidade dele, ele tem bastante energia. Ele relata que ele tem muita fome, inclusive, que ele gosta muito de comer. Eu expliquei pra ele que era importante ele respeitar os horários e as porções. Ele falou que era bem alimentado, agradeceu. E quando eu perguntei pra ele sobre a agressividade, a persona, em princípio, não soube me explicar o porquê da agressividade. Ele só se mostrou bastante ansioso. Então eu fiz a conexão, como o Ricardo explica pra gente, pra gente fazer a conexão também com a consciência espiritual. E quando eu me conectei com a consciência espiritual dele, eu senti uma fisgada na pata traseira direito. E perguntei pra consciência dele o que seria essa dor, né? O que seria esse incômodo. E ela me mostrou que ele sofria, eu vou dizer, maus tratos, talvez. Eram apertos, ele mostrou que alguém apertava muito a pata dele e que isso trazia a agressividade dele. Então isso era a causa dele ter a agressividade e dele morder as pessoas, né? Com medo de que isso acontecesse novamente. E também porque ele tinha muito medo de ser novamente descartado, né? Então eu expliquei pra ele, né? Que ele tava num novo momento, com novas pessoas, que isso fazia parte do passado dele. Que isso não mais aconteceria. Expliquei pra ele toda a situação, todo o relatório pra tutora. Ela ficou bastante intrigada com a questão da pata, né? De ele ter relatado essa dor. E em consulta com o veterinário, ela pediu pra que examinasse a pata direita dele. E pra surpresa da tutora, a veterinária identificou que ele tem uma anomalia nessa pata. E agora estão fazendo exames pra diagnosticar se é algo congênito ou se realmente é algo adivindo aí de maus tratos. Ela também me relatou depois da consulta que ela tirou ele de uma família que era bem conturbada. Inclusive com relato, né? De que jogaria ele na rua, enfim, que praticaria alguma maldade. Então não foi descartado também que o que ele pode ter seja realmente vindo de maus tratos. Então eu quis compartilhar esse caso com vocês porque eu achei muito interessante, né? É uma informação que eu realmente não tinha. O que me veio foi só que ele mordia, né? Que ela gostaria que isso parasse. E na comunicação eu recebi esse retorno dele, né? Dizendo a razão do porquê que ele era agressivo e agora tá sendo investigado. Eu espero que o Pete realmente tenha um diagnóstico que não seja nada grave. E que ele consiga se restabelecer pra que ele possa se equilibrar novamente. Você viu como a comunicação que a Thalio fez foi essencial pra descobrir algo que ela não sabia. Foi o cachorrinho Pete que passou e aí a tutora levou no veterinário e confirmou esse probleminha na pata. Então a comunicação intuitiva é a ferramenta que você precisa ter pra saber o que acontece com o seu cachorro, com o seu gato e ajudar como ela pôde ajudar o cachorrinho Pete, ela e a tutora. Mas só depois dela fazer a comunicação e descobrir essa informação. E você pode se tornar uma comunicadora animal. Eu abri as inscrições pra minha teoria como conversar com os animais. Ela vai encerrar a qualquer momento. A gente tá entregando bônus exclusivos. E eu convido você a clicar no botão que tá aqui embaixo ou no link que tá aparecendo no perfil e vem se tornar uma comunicadora animal enquanto a gente tá com essa turma aberta. Quero te ver lá.